Oportunidade, pessoal. Para quem gosta de oportunidade, olha só o sofá da Mobi para três lugares. O link dele está na descrição, custando menos de R$ 1.050, pessoal. Exatamente, oportunidade. O link está na descrição. Acabou de pintar no nosso grupo de ofertas para você que está precisando de um sofá cama grande, três lugares, casal, modelo Premium Suede. Olha que oportunidade incrível para vocês, gente. Isso não acontece todo dia. Lembrando que é da Mobi, uma oportunidade sensacional. Ele estava custando R$ 1.339,99. Entrou na promoção hoje, hoje. Não sei quanto tempo vai durar. Normalmente, oferta sim, não dura muito tempo. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo lá no futuro e já tenha até esgotado. Então, acessa o link na descrição do vídeo para você já cair direto aqui no anúncio. Nem vai ter edição nem nada esse vídeo. Já vou estar postando direto para vocês. Ele está saindo hoje por R$ 1.044,37, pessoal. R$ 1.044,37. Ou seja, 22% off ou 10 vezes sem juros de R$ 104,44. Não tem desculpa para você não pegar o seu sofá. Lembrando que esse sofá é para três lugares. É um modelo sofá-cama grande, imenso, bonito, designer muito legal, custando muito barato, pessoal. Olha só, uso confortável, assento em espuma D33 e encosto em espuma D26 para pleno aconchego do corpo. Olha que legal, camada extra, conta com uma manta de poliéster que dá aquela sensação de macio ao sentar, sofisticação e revestimento em suede agradável ao toque e embeleza o ambiente também para vocês. Tá bom? O link dele está na descrição. Lindo esse sofá, está sendo um dos modelos mais vendidos do Brasil no dia de hoje. Não deve durar muito tempo porque um sofá novo, pessoal, zero, sem uso, por R$ 1.044,37 é muito difícil de encontrar. Quem está pesquisando sofá sabe que você encontrar um sofá de três lugares, zero quilômetro, novo, novinho, 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 por R$ 1.044,37 é muito difícil, tá? O link dele está na descrição, acessa, garante o seu, depois volta aqui e conta tudo para a gente o que você achou sobre ele. A promoção não deve durar muito, tanto que ele está na classificação de sofá mais vendido do Brasil. Pessoal, está vendo o selinho laranja aqui, ó, mais vendido do Brasil. Então, acessa o link na descrição e já garante o seu. Sofá, cama, três lugares, casal, premium, suede, modelo muito legal da Mobile, uma marca que é referência quando nós falamos aí em itens para casa, né? A Mobile realmente está sensacional e ela está tendo os melhores preços do Brasil, por isso que eu gosto de trazer sempre oferta boa para vocês, tá bom? Deixa o gostei, já se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê no próximo conteúdo, gente. O link está aí na descrição, aproveita, acessa lá e garante o seu sofá hoje mesmo. Até a próxima, tchau, tchau! E aí